O Canteiro O Canteiro O Canteiro E o serval que desespera pelo val que nunca vem Vai sentir-te infelizmente como faz falta ao bintem Para uns são alegrias, para outros diz adesão O Canteiro não tem culpa, é a sua profissão O Canteiro Chegou o Canteiro Deixe-lá o prasteiro E a vizinha do lado, com-lhe enfiados Descou-se à janela em bicos de paz E logo gritou Traz carta para mim E o Canteiro que é a gata agora o bocado, se pode-lhe assim Não, 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 não trago nada Eu sou a pessoa tão falsa, eu trago-me para cá, eu sou o Adriano Quando o carteiro se atrasa Os protestos são em coro Das garotas ansiosas Por notícias do namoro Para umas são alegrias Para outras desistezas são O carteiro não tem curva É da sua profissão Chega o carteiro Deixe-me não para estas E a visiga do lado O pão enfia Descou-se a janela Em mim que os tapas E lá o grito Traz carne para mim E o carteiro que é grande Agora o bocado Mas pode-lhe assim Não, 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 não Não, 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 não Trago nada Mas eu só estou só Estou só para a carne Eu sou um criado